Gravando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu estou na Fazenda Ipanema. Para quem não sabe, a Fazenda Ipanema foi a primeira siderúrgica do Brasil. Acho que ela foi fundada em 1811. E ela está situada no município de Iperó, São Paulo. Hoje ela foi tombada pelo patrimônio histórico. E ela é considerada hoje a maior reserva, a maior mata do estado de São Paulo. Isso aqui é uma casa feita de taipa, são pedras e barro. Aqui, quem vivia aqui, tinha a casa onde se hospedava o Imperador do Brasil. Aqui tem muita história, gente. Construído em taipa de pedra e provavelmente na sua metade do século XIX, nesse período ficavam guardados arreios, utilizados para a montaria do diretor e outros trabalhadores da fábrica de ferro Ipanema. É um lugar incrivelmente lindo, gente. Vale a pena vocês verem. Olha só. Ali tem uma casa tomada pelo mato. Isso aqui, a estrutura disso aqui era gigantesca, gente. Muito grande, muito grande mesmo. Tinha casa de funcionários, casa de máquinas, casa da serralheria. Aqui tinha um dos maiores fornos da época. Da siderurgia no Brasil. Fui aqui que começou tudo. Olha, inteirinho de taipa. Aqui é preservado. Também tem como fazer trilha. Só que essas coisas assim, vocês têm que agendar. Não é só chegar e fazer. Para visitação, vocês podem chegar. Paga na entrada e faz a visitação. Olha, daqui para lá a gente não pode ir, a não ser com monitor. Olha só a lagoa. Não é nem uma lagoa, é uma represa. Mas olha, gente, a estrutura da casa. Olha os detalhes de onde teriam os vidros, né? Seriam as janelinhas. Isso aqui é imenso. É a maior floresta nacional do estado de São Paulo. Lindo de viver esse lugar aqui, gente. Olha só essa casinha. Nossa, está um vento. Não sei se dá para... Aqui, os animais que são recuperados no zoológico, eles soltam aqui, olha. Muito lindo esse lugar. E para vocês terem uma ideia, essas estruturas aqui são de 1811. É lindo de viver, gente. Quem quiser vir visitar, vem, olha. Olha só que encanto. A serralheria aqui ainda, ela é ativa. Eles ensinam meninos carentes a arte da serralheria. Só que essa fazenda aqui, ela fica bem longe da cidade, gente. Ela não é perto da cidade, não. Mas tem uma estradinha linda, bem gostosa, que leva para ela. Que nos traz aqui. Olha só o lago. Olha o monte. É a Serra de Ipanema. Aqui é um lugar cheio de histórias. Aqui tem um laguinho. Olha, não sei se dá para ver o teiu. Tem um teiu ali, olha. Está lá todo, todo o serelepe. Ali, olha quantas máquinas. A lagoa gigantérrima. Gente, isso aqui é monitorado 24 horas por dia. Tem muitas seguranças aqui. Não é o lugar que dá para você vir. É completamente monitorado. Mas tem seu encanto, tem sua beleza e mais do que isso, a história. Aqui tudo tem história. É da época do imperador isso aqui. Gente, olha o outro teiu ali, lagarto, como queira. Não sei se ele vai deixar eu filmar ele. Lindo de viver. Aqui é o habitat propício para eles. Tem água, tem tudo o que eles precisam aqui. Grande, né? Gente, olha só a extensão desse lago. Lindo de viver. Aqui tudo remete ao tempo do imperador. Ó, eu vou aqui, ó. Podem ver, a estrutura aqui é nova. E é, mas foram só manutenções que fizeram. Ó, lá dentro tem máquinas. Aqui funciona a serralheria, que ainda funciona. Não é nada comercial, é só para ensinar as pessoas. Ó, essa aqui está desativada, está cheia de máquinas lá. Mas, como eu já disse, isso aqui foi tombado pelo patrimônio histórico. E ele faz parte hoje do... Da Fazenda Nacional de Ipanema. É uma fazenda controlada pela União. Que lindo, lindo, lindo. Aqui as pessoas vêm fazer muito ensaio fotográfico aqui para casamento, aniversário. Para um monte de coisa. Porque realmente é bonito. Sempre que vocês puderem, visitem os locais assim, onde contam a história do nosso país. Então, hoje estamos em primeira cirurgia do Brasil, gente. E aí, vamos lá. Olha, tudo na pedra. É pedra e solo. Olha só esse espaço. Olha a estrutura. Pensa em algo gigantesco, lindo. Pensa em algo gigantesco, lindo. É uma estrutura dessa aqui, mas é uma estrutura dessa aqui, mas é coisas preservadas, gente. É a nossa história sendo contada aqui. É gigante isso aqui, é gigante. E é gigante isso aqui. Olha só esse espaço. E aí, vamos ver que vale a pena vocês virem conhecer, gente. Ó, podem ver. É pedra e solo. O solo, quando eu falo, é barro, gente, terra. Isso aqui tudo é integrado à natureza. Lindo, lindo, lindo. Então, aqui as pessoas vêm e fazem os ensaios dela, gente. Olha só esse beiral, olha a extensão dele. Olha o local privilegiado. Olha os ervas ali. Pensa. Olha lá, tem o moinho, ou seja, aquela roda de vento lá. Incrivelmente linda. Ali tem os escoteiros. Diz meu marido que aqueles ferros foram aquecidos e dobrados na mão. Então, foram feitos todos aqui nos fornos, aqui, ó. Lindo de viver, gente. Pessoal, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque senão ele vai ficar muito longo. Então, vou encerrando por aqui a primeira parte do vídeo. E depois eu coloco uma outra parte, finalizando a história desse lugar fantástico, lindo de viver. Então, o vídeo de hoje foi esse. Curta, compartilha, dá um like, se inscreve se vocês não foram inscritos. Fui.